Meus amigos e minhas amigas, a saúde é o principal bem que possuímos. Ela é tudo, princípio, meio e fim. Sem saúde não há vida, não há trabalho, não há sonhos, não há esperança, não há amor. Quando a gente adoece, ou quando alguém que gostamos tanto e que aguardamos do lado esquerdo do peito vai embora, só fica a saudade. É o que nos resta, a lembrança, as palavras que ficaram no meio do caminho, o arrependimento de não ter acompanhado mais, o pôr do sol, caminhar na praia, ficar no dia a dia com as crianças. A ciência nos faz enxergar que é possível evoluir, sem desmontar, desqualificar a importância do ser humano que há dentro de nós e que temos que valorizar isso. Há de se buscar sempre o equilíbrio para assegurar o avanço e o respeito dentro de um contexto de indiferenças, infelizmente. As injustiças não deveriam existir, mas elas estão aí para serem combatidas por meio da resistência das nossas próprias consciências e atitudes. Além do Brasil, como eu já disse, ter a maior concentração de renda do mundo, os mais altos índices de desigualdade social e econômica, sofremos ainda com a inépcia do governo no combate à Covid-19. Esse é o nosso Brasil. A Covid-19 não é só uma gripezinha, ela está matando muita gente. Não podemos nos omitir. É nosso dever zelar pela vida de todos os brasileiros. É nossa obrigação dar totais condições de trabalho aos profissionais da saúde, onde a falta de equipamento, sim, ou de logística adequada a esses heróis médicos, enfermeiros, estão perdendo vida. Cada dia aumentam os casos de pessoas contaminadas, de norte a sul do nosso país. Não há um planejamento coordenado, unificado, com municípios, estados e o governo federal. Num dia se abre o comércio, no outro fecha. O auxílio emergencial, uma parte vai, outra parte não vai. Uns recebem, outros não recebem. Vai ter que chegar, sim, a mais de 100 milhões de brasileiros. Nós estamos errando. Até no básico do processo de combate à pandemia. O Brasil está aquém de testes necessários para diagnosticar a Covid-19. O professor Daniel Rohr, da USP, afirma que o Brasil está testando brutalmente menos do que deveria. Na melhor das hipóteses, 20 vezes a menos do que é considerado adequado. Palavras dele. A nossa média, até a primeira semana de junho, foi de 2,28 pessoas testadas a cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, só como exemplo, são 62% para cada 100 mil. Na Itália, 70%. Em Portugal, 86%. No Chile, 36%. O Brasil, 1,1%. Teste de Covid para cada casa confirmada da doença. Ou seja, algo está errado. Ou seja, muito errado. O país não está sendo competente para lidar com essa pandemia. Inclusive, está causando sérios problemas a nível internacional. Portugal, por exemplo, já está pensando barrar a entrada de brasileiros. Os critérios de segurança da União Europeia. Que o futuro nos espera? As incertezas do amanhã já são sonoros no presente. Não podemos ficar calados. A responsabilidade é de todos nós. Todos. Todos. Legislativo, executivo, judiciário, todos. O país precisa de uma consertação nacional. Não é com ódio e violência que vamos resolver os problemas do Brasil. Repito, é com política de amor, de respeito ao próximo. Querer para o outro aquilo que você quer para ti, numa grande caminhada de parceria para o bem comum. Essa é a visão que o mundo hoje está passando. Quando se chama 50 países para discutir desenvolvimento social, pandemia e a questão ambiental, é porque o mundo está preocupado. E tem que estar preocupado mesmo para melhorar a qualidade de vida da nossa gente no Brasil e no planeta.